Olá, gente! Mais um vídeo e eu tenho que falar baixinho. Agora sabe por quê? Porque todo mundo da minha casa que tá dormindo aqui e é 7h50 da manhã, né? 7h50 mesmo, gente. Deixa eu ver aqui. É, é 7h50. Então, eu já achei três obsidians, gente, dentro de dungeons. E eu também consegui um livro encantado, que tá aqui. Sabe por que eu deixei tudo isso aqui? Por que eu fiz um negócio aqui embaixo, ó, que tá até pra vocês verem aqui já. Tem um bauzinho, ó, né? Point. Point. Ó, achei um livro encantado, Fortuna 3. Até que já é meio bom, né? Claro. Vamos subindo aqui, pronto. Ai, vilha, gente. Gente, eu coloquei mais vilha, gente, aqui. Desculpa pra colocar mais vilha, gente. Só que tinha só quatro aqui só. E eu acabei colocando mais do que tinha antes. Falta uma abóbora aqui, né? Mas então, gente, já dá pra encantar bastante aqui. Deixa eu achar uma picareta de 64 aqui já. De ferro, beleza. Vamos pegar aqui. Hum, isso aqui eu já sei como que vai ficar. Dog. Ai, que droga. Parece que eu sou assim, só. Ah, não. Ah, é chato. Oh. Oh. Falhou. É, pena que não dá. Hum. Acampar uma espada de diamante. Então, vou pegar aqueles diamantes e fazer um... Opa. Vou pegar aqueles diamantes lá e fazer. Ou você faz picareta de diamante ou... Espada. Vou fazer espada, vai. Oh, tem quatro, né? Ah, esqueci disso. Ip. Ip, ip, opa. É, vamos lá, então. É, tô meio que gripado um pouquinho, gente. Por isso que eu tô... É, assim. Vocês acabou de ver aí, é assim, ó. Né? Ai, vai ficar meio ruimzinho aqui. Mas tá bom. Espada. Vem cá, espadinha. Eu vou encantar essa espada. Ai, que droga. Nananananana. Opa. Cadê? Ah, tô aqui. Ai, que droga, meu. Eu esqueci que era fortuna. Deixar ela caindo. Opa. Ah. Ah. Deixa eu descer lá. Poto. Opa. Um pouquinho de dano, mas tá bom. Deixa eu descer essas coisas aqui. Eu venho montar quando que eu tiver uma afiada 3 ou afiada 2, tá, gente? Quando que eu tiver afiada 3 ou afiada 2, eu pego a espada de diamante e já afitou o negócio. É. Nossa, mas eu nem percebi nisso. Eu tenho 29 de XP. Uau. É, até que é bom, né? Tem um 4 aqui de baú também. Opa. Quero ser depressa aqui. Ah, droga. Não dá. Hum. Tem que achar abóbora. Hum. Deixa eu pegar um machadinho aqui. É, um machadinho de... Ah, pode ser de pedra, vai. Não tem importância. Ah, gente. Eu lembro que lá também tem abóbora. É. Eu esqueci que lá tinha. Ah, eu plante... Eu coloquei lá, gente. Ah, seu burro. Seu burro, seu burro, seu burro, seu burro. Eu que coloquei lá. É. Opa, tem uma vaquinha lá. É. Droga. Podia ter pegado até a espada. Eu... Critical. Critical. O machado. Vem cá, vaquinha. Chata. Opa. Nossa, então quer dizer que também... Nossa, só dois hits. Ah. Três. Bem, só vai que só dois hits, só. Ah, obrigado pelo que eu tava fazendo. Critical. 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 Ah. É três mesmo. Hum. Dói. Danho. Vaquinha. Vem cá, vaquinha. Vem. Pronto. Ela morreu aqui. Onde tá? Eu lembro que eu tava aqui. Ah, ali tá ali. Vamos pulando, 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 pulando. Ah, quase consegui. Pensei perto de correr um pouquinho difícil. Ah, podia ter pegado a picareta também, ó. Ah, meu Deus. Esqueci de pegar aquele dia. Ah. Eu não sei se eu vou querer entender, gente, nesse episódio aqui, mas eu vou sim, tá? Deixa eu deixar um pouquinho baixinho pro som aqui do jogo. Rapidinho. Tô tirando aqui. Tava com o fone aqui também. Deixa eu ver se tá bom. Então, eu tô muito baixa. Assim tá bom, né? Ok, vamos continuando. Opa, travou um pouquinho só. Que demora. Vai logo, porque eu tô gravando. Eu acho que já tá cinco minutos, porque eu não tô ouvindo a câmera. Eu não quero ouvir hoje. Vai. Pegar aqui a madeira da selva. Que é da jungle. Opa, uma galinha aqui. Galinha. Ah, esqueci de trazer ferro também. Vamos pegar a vinha. Beleza, vamos lá em casa agora. Vocês viram, gente? Que eu até mudei ali, ó. Eu fiz uma trap de monstros ali. Só pra ele ficar mais fácil de pegar os itens dele. É... Eu apelei já, né? Desculpe, gente. Eu apelei um pouquinho já. Gente, pra fazer isso daqui na água também, gente, demorou... Eu fiz ainda no survival. Peguei isso daqui, eu construí isso daqui no survival. Nossa, gente, até que demorou pra mim fazer isso. Demorou uns 15 minutos. É, nossa. Beleza. Beleza. Então, o golem que eu mandei naquele dia, que só tem dois agora, é três. Oi, golem. Tudo bem? Bate aqui. Sim. Os itens aqui, esse barulho aqui, eu não deixei nada ainda, gente. Eu até vou pegar aqui, já porque... Opa. Ah, eu vou deixar aqui mesmo, vai. Não tem importância, porque eu vou dar pra abrir, né? Mas o que tiver os negócios aqui, dá pra abrir. Ai, nariz. Cozinha aqui. Cozinha aqui. Cozinha aqui. Pronto. Opa. Vou deixar o couro ali. Vou ver se dá uma galinha, hein? Não. Dog. Vou acessar aqui, né? Ah, eu podia estar fazendo isso. É... Isso. Opa. Isto. Né? Sou burro. Opa. O que que eu ia fazer? Não ia fazer isso, não. Ah, um bote. Vou fazer um bote. Bote. Toma. Opa. Opa. Se eu quiser navegar um pouquinho, né? Ei. O que é agora é essa? Estou sem andar um pouquinho de barquinho, tá, gente? E eu... Vou ir até lá. Para andar um pouquinho. Estou escurecendo. E eu não... Estava no Pacífico. Eu não vou dormir, não. Dessa vez eu vou navegar um pouquinho, tá, gente? Antes disso, eu até vou pegar uma espada de diamante. Ops, falei errado. Uma espada de ferro. E craftar. Craftar o quê? Pegar uma picareta. Já que tem o machado ali. Opa. É... Deixa eu pegar aqui. Essa espada aqui. E uma pá já tá bom também. Pronto. Eu também nem vou precisar muito de pá também, né? O que eu já disse, eu também não vou dormir. Só que vai ficar um pouquinho ruim de vocês verem, né? Só que não deixa quieto. Vou dormir. Ai, gente. Eu não sei o que eu faço. Tá. Eu vou dormir. E daí nós vamos lá. Vocês viram, gente? Que até eu fiz uma coisa moderna agora, né? Moderninha. Eu coloquei escada, 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 escadinha aqui. O melhor. Ó. Eu até fiz um negocinho aqui, ó. Deixa eu... Pôr... Pôr isso. Pôr isso. E agora é F5. E agora é F5 de novo. Tô sentado no sofá. Então é só isso que eu queria mostrar. E vamos dormir agora. Opa. Põe. Põe. Bom dia, gente. Mas eu vou pegar um frasco de água se eu tiver com sede, né? Ai, né. Estica aqui também. Estica aqui também. Estica... Você... Vou pescar um pouco, gente. Ih, já sei, pá. Opa. Eu acho que é assim... E assim. Opa. Já fiz agora. Beleza. Vamos lá. Colocar esse item aqui de volta. E colocar isso aqui de volta. Pronto. Agora a gente vai. Yes. Deixa eu até ficar com a espadinha na mão, né? Se eu quiser matar um. Um bichinho, né? Agora eu já posso colocar no fácil. Opa. Normal. Matou o porquinho aqui. Eu acho que vocês nem estão ouvindo o barulho do jogo, gente. Eu acho, né? É... Critical. Opa, não deu o critical. Tá bom. Eu não vou na Ilha do Giro. Nem pensar. Não vou aí, não. Vem cá, porquinho. Vem cá, porquinho. Vem cá, porquinho. Vem, porquinho. Criticar. Opa. Uau. Eu acho que o crítico, gente. Dá um dama a mais, eu acho. É... Eu acho, né? E eu esqueci de trazer comida. Então eu vou pôr no Pacífico pra me mostrar com fome. Por que eu sou burro e não trouxe isso, né? E você sabe que essas coisas... Eu vou pôr no Pacífico pra me mostrar com fome. Não vou ir ali, não. Eu vou outro dia. Beleza? Agora eu vou até pegar o nosso barquinho. Marquinhozinho bonitinho. E colocar aqui. Agora... Opa! Vamos lá. Parado aqui pra mim pescar. Para, barquinho. Opa! Ai, droga. Eu apertei espaço sem querer. Nossa, o peixinho não tá indo. Vamos ver. Vai. Iba! Peguei um. Vamos lá mais uma vez. Pescando. Ai, travou. Travou. Ai, que droga. Travou. Eu odeio isso. Essa é a mão de... É, de oito. E essa é a esquerda. Travou, gente. Agora. Agora falou. Porque... Não responderam. Não tá respondendo essa droga. Deixa eu até tirar aqui já também. Já que tá isso aqui. Aqui. Mentira. Ai, que droga. E o vídeo tá de 16 minutos. Opa. 17 minutos. Quer dizer. E essa coisa preta fica aqui. E o jogo não vai. Então, tá bom, gente. O vídeo, né? O episódio 6 vai estar bom. Tchau. Tchau. Cortou o cabelo, né? Como vocês estão vendo aqui. Ficou feio, né? Tchau. Tchau.